Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, é um dos homens mais ricos do mundo, tem uma frase que diz mais ou menos assim A diversificação é uma arma daqueles que não sabem o que estão fazendo Qual é o grande problema? É que a gente realmente não sabe o que está fazendo A gente realmente não sabe por quê, porque a gente não tem como prever o futuro Como eu não tenho como prever o futuro, o que eu faço? Eu diversifico os meus investimentos E o que acontece? O próprio Warren Buffett diversifica os investimentos dele Hoje, o Warren Buffett, ele investe em 10 ações Então, poxa, a diversificação na verdade é uma arma daqueles que eles se biliscam Eles estão sempre buscando, opa, onde que eu posso estar errado aqui? A diversificação serve para eu aumentar o meu potencial de rentabilidade e diminuir inclusive o meu risco Quando eu diversifico mais meus investimentos, eu tenho um risco menor de perder dinheiro Por quê? Opa, se eu diversifiquei meus investimentos em 5 ações, eu tenho 20% do meu dinheiro investido em cada ação Se eu tive uma queda de 50% numa delas, eu vou perder 10% do meu patrimônio investindo em ações Agora, se eu diversifiquei em 20 ações, aí eu vou perder o quê? 2,5% só E no caso de uma valorização, como que acontece? Quando é para cima, o teto é de vidro, né? Qual o máximo que eu posso perder investido numa ação? 100% Qual o máximo que eu posso ganhar? Não existe Várias ações desde 2016 subiram mais de 1.000%, várias, dezenas de ações Então, quando eu diversifico muito meus investimentos, eu tenho uma maior possibilidade de investir em uma ação Que eu não vou saber qual é antes da valorização acontecer, mas que ela pode se valorizar 300, 400, 500, 1.000% no longo prazo Por existir essa assimetria, o máximo que eu posso perder é muito menor do que o máximo que eu posso ganhar Quando eu diversifico, eu aumento o meu potencial de rentabilidade e eu diminuo o meu risco